Eu me chamo Alícia Batista, eu sou estudante de ciências biológicas e ribocista PIBIC e hoje vou falar um pouquinho sobre o meu projeto de iniciação científica. O título é a variação das respostas morfológicas de risófora mangue aclimatadas em sedimentos de manguezal contaminados por óleo. O orientador é o professor Paulo Mafalda e os co-orientadores o professor Ítalo Moreira e a doutoranda Monique Sali. O contexto do meu trabalho é o do desastre do derramamento de óleo que atingiu a costa do Nordeste em 2019. E o que é de grande preocupação, além do impacto que foi gerado, que foi classificado pelo Ibama como o maior acidente ambiental em extensão registrada no país, é a recorrência nesses últimos anos, como a gente pode ver nessa notícia de agosto de 2022, de que resíduos de óleo reaparecem para as de quatro estados do Nordeste. Então, esse derramamento atinge diversos ecossistemas, como por exemplo o manguezal, que ia se representar na figura 1. E esse ecossistema é de grande importância, tanto biológica, por ser berço de muitas espécies, quanto socioeconômica, porque muitas famílias tiram sustento a partir dos produtos do manguezal. E com isso vão surgindo diversas alternativas para minimizar esse impacto causado pelo óleo, mas geralmente elas são complexas e caras. Nesse contexto surge a fitorremediação, que é uma alternativa mais viável, mais acessível, e é baseada na capacidade das plantas de limpar ou reduzir as concentrações de substâncias tóxicas e matrizes ambientais contaminadas. O manguezal apresenta três espécies vegetais, e trouxemos uma delas, que é a isófora mangue, que é popularmente conhecida como mangue vermelho e está representada na figura 2, como a planta fitorremediadora. Dentro desse contexto que foi apresentado, o objetivo geral do trabalho é avaliar as respostas morfológicas das espécies de mangue e isófora mangue na presença e ausência de sedimentos de manguezal contaminados por petróleo. Onde e como esse trabalho será feito? A área de estudo é o arquipelogo de Tinharé, que está localizado no sul da Bahia, mais especificamente na enceada de Garapuá. Em relações a etapas, temos primeiramente a caracterização da área. Já a etapa 2 é a coleta de propágulos, que serão utilizados para a produção de mudas em laboratório, e também a coleta de sedimentos para a montagem do experimento, que é a etapa 3. A etapa 4 é a aclimatação dos propágulos. Essa aclimatação será feita em diferentes concentrações de óleo. E a etapa 5 é a análise laboratorial, que será feita no NER, que é o Núcleo de Estudos Ambientais, e é basicamente a análise de HTPs e HPAs que estão presentes nos sedimentos coletados. Em relação aos resultados esperados e contribuições científicas, esperamos informações que otimizem a técnica de fitoremediação de sedimentos de manguezal afetados por óleo, a partir da aplicação de mudas de risoframangli aclimatadas e tratadas com nanomateriais. Esses resultados serão comparados com estudos científicos prévios do tema, podendo fornecer informações assertivas de melhoria da técnica. Eles também serão divulgados e publicados para a comunidade científica e órgãos ambientais. O estudo será feito no Lepetro, que é um laboratório que está habilitado para realizar estudos em matrizes naturais. Já o experimento, ele será montado no GBLAD. O financiamento é feito pela FAPESB, que é responsável pela minha bolsa, pelo PRHNP e pelo projeto Rede Rebicop. Essas foram as referências. E aqui estão os agradecimentos. Eu queria agradecer a UFBA, a FAPESB, ao PRHNP, ao Projeto Rede Rebicop, ao GBLAB, ao Labplan e ao Lepetro. E aqui está meu contato para possíveis dúvidas e sugestões. E obrigada pela atenção. Obrigada. 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 Obrigado.